Abre o jogo, acabou, mas escondei esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração a cor se machucou Por tudo o meu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair, nessa faça de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse falso Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse meu falso Batalhabaladas.com Abre o jogo, acabou, mas escondei esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração a cor se machucou Por tudo o meu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair, nessa faça de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse meu falso Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse meu falso Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse meu falso Caminhão dos teclados Batalhabaladas.com Quando no quarto escuro, doitado na cama Boxe, você falando quer fingir Mas com caraca e já pode Vou tocar o isque nela pra ver se ela libera Pois já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela Sarrando, sarrando, sarrando nela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela Doido no quarto escuro, doido pra ficar com ela Já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Já tô doido, uriçado, doido pra ficar com ela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Já tô doido, uriçado, doido pra ficar com ela Caminhão, os teclados Batalha, baladas, ponto, bom Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Quem tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de quem, porque eu sei que tá afim Eu tô chapado, e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Dandam apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Que eu te acabei, novinha, pode parar Que eu te beijei, novinha, pode parar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá frio Eu tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Dandam apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode parar Eu te beijei, novinha, pode parar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode parar Eu te beijei, novinha, pode parar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá, eu te beijei novinha, pode pá, te conquistei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá, eu te beijei novinha, pode pá, te conquistei novinha, e novinha, e novinha Caminhão dos teclados BatalhaBaladas.com Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem O que se faz, o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, velho Tudo bem contigo Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Fui pra ir Fui pra ir Aquela boca pois estava aqui Quando eu e sim Falou da longe e ri Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Isso ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, velho Tudo bem contigo Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me entra aí Nunca sei Aquela boca pois estava aqui Quando eu e sim Falou da longe e ri Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Isso ingrata Olha, muita atenção Eu fico imaginando Onde você está Um copo escondido Eu só tenho meu travesseiro Pra abraçar Então me diz aí Como é que tá Se a gente vai Correndo se encontrar Em algum lugar Então me diz aí Como é que tá Bata a hora Essa faculdade Que eu tô com vontade É só mais um sorriso Eu vou me encontrar A gente faz Nananá Nananá No seu ouvido Eu vou cochichar A gente faz Nananá Nananá Até de madrugada Eu vou falar A gente faz Nananá Nananá No seu ouvido Eu vou cochichar A gente faz Nananá Nananá Até de madrugada Eu vou falar BatalhaBaladas.com Olha, muita atenção Eu fico imaginando Onde você está Um copo escondido Eu só tenho meu travesseiro Pra abraçar Então me diz aí Como é que tá Se a gente vai Correndo Se encontrar Em algum lugar Então me diz aí Como é que tá Bata a hora Essa faculdade Que eu tô com vontade É só mais um sorriso Eu vou me encontrar A gente faz Nananá Nananá No seu ouvido Eu vou cochichar A gente faz Nananá Nananá Até de madrugada Eu vou falar A gente faz Nananá Nananá No seu ouvido Eu vou cochichar A gente faz Nananá Nananá Até de madrugada Eu vou falar A gente faz Nananá Nananá No seu ouvido Eu vou cochichar A gente faz Nananá Nananá Até de madrugada Eu vou falar A gente faz Nananá Nananá No seu ouvido Eu vou cochichar A gente faz Nananá Nananá Até de madrugada Eu vou falar Me desmude, venha aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas não tem dia que eu não dou um direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E desde que foi, já vou fora o seu Me desmude, venha aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta Mas já tem dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o não pra casa Caminhão dos teclados BatalhaBaladas.com Mais uma semana que vou te ligar E você não me atende E mando mensagem, você vejo a lista E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois só se lida E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois só se lida E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Caminhão dos teclados Batalha baladas Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém E dar amor E um amigo me falou Que viveram a passar Com outro de mãos da vez Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo E um uísque E um gelo E o amor Que ela me volta Só bem que ela está com o outro Machuca, maltrato E não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo E um uísque E um gelo E o amor Que ela me volta Só bem que ela está com o outro Machuca, maltrato E não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém E dar amor E um amigo me falou Que viveram a passar Com outro de mãos da vez Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo E um óculos, 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 e um ó E não tem esse que não chora E não tem esse que não chora Cuidado pela, não lhe dá pedido e vim aqui me dar Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Amar também, gostar gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra Não dá mais, é um amigo em cima da outra Não dá mais, era um amigo em cima da outra A rocheira, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio A rocheira, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no som do porta-mala tocando o som estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, vi a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convida, a gente foi cair na barra, porque a barra de vinho ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu, mas eu fui procurar com outro cara e ela saiu A rocheira, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio A rocheira, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo Caminhão nos teclados Batalha, batalhavaladas.com Ela me fez comprar o cabo, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião, ouvir rodar meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser pião, ouvir rodar meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vá a missão Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Abro o inferno com seu amor Deixar de ser fião, ouvir moda o meu violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ser fião, ouvir moda o meu violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vá a missão Damião dos teclados E antes de ser o seu amigo eu não sou nada E eu prefiro ser o nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, de como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E antes de ser o seu amigo eu não sou nada E eu prefiro ser o nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, de como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo E aí 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 Onde canta passará? Onde canta passará?